Vamos lá para a dublagem de Age of Mythology que é top Temos de abandonar o portão, não temos opção, precisamos resgatar a Jax Espere a Jax, meus rupitas estão a caminho Espere a Jax Não reconheço nenhum dos dubladores do Age of Mythology Nenhum Preciso de ajuda aqui Calma, cara Eu lembro que estava em uma missão 55 de Age of Mythology Um dia o futebol foi entrar no jogo para continuar com a minha missão Para continuar, não tinha mais o save E aí eu parei de jogar, triste Ah, você pega rapidinho, você pode pular também a missão com código Se você não quiser fazer de novo Vamos ao seu acampamento, Jax Vamos ao seu acampamento, Jax Age of Empire é o primeiro jogo que eu aprendi a usar código É muito estranho você jogar StarCraft, vou vir jogar e já fico em paz depois Entrei no exército, foi e deixou todos os prédios na área da base militar avançada de Troia Ok Nossa, é muito estranho jogar e já fico em Bitola depois de jogar WarCraft Caraca Caraca, velho Nossa, que sensação estranha Bom, eu estou na idade heróica e preciso de bastante alimento Pega, 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 pega Eu acho que você reseta todos os poderes Usei muito, meus amigos Agora vai pegar a madeira Que está em falta também Tem nem gostão de recrutamento aqui nessa bosta Caraca, eu tenho um porco para preula, mano Vamos pesquisar um negócio de engordar os porcos aqui Fala aí, velho Fala aí, velho Fala aí O cara conseguiu dar o lé em todo mundo aqui, né mano O cara manda um hippie com um para fazer scout, tá ligado? Tá me incomodando que eu estou passando o mouse sem querer para a parte de fora da tela, calma aí Passando para o outro monitor Ah, sei lá, bicho Tentarei evitar Tentarei evitar Tá, eu encostei as toias aqui agora Eu preciso de... 100 Então eu preciso de mais aldeão pegando madeira que está tensa a situação Vamos ver o que dá para ir atacando aqui enquanto isso Qual o código que libera todas as missões? Então, não dá para você liberar todas de uma vez Você pode entrar na missão Aí você digita isso aqui, ó Channel Surfing Ele pula a missão para a cutscene do final dela, no caso Aí você vai fazendo isso até chegar onde você estava É bem de boa Eu já perdi o seu também, eu fiz isso Mas vocês acreditam que na Streamcraft não tem jofmitology para colocar no jogo? É um absurdo Fala o que que faz Tuk Tuk Inferno Vólume 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 Quem nunca aprendeu a falar grego jogando... Age of Mythology Se não aprendeu nem dá bom dia, velho Lembre de alguém falando que ia continuar Hot Dogs Também vou Só que eu também vou continuar Age of Mythology E hoje eu estou com mais vontade de jogar Age of Mythology com Hot Dogs O preto está com 3 de vida 3 E o cara não recupera, é para sempre morto Retomos Como é que está a gordura dos porquinhos aí? Tá uma bosta né? Mas enfim, vamos lá pegar Vó com caminho é um monstro Tinha um código do Age of Empires 1 que adicionava um soldado de metralhadora laser E o outro que adicionava um soldado que atirava um missile Dava hit kill em qualquer coisa É bem legal Neto Acho uma estratégia bem divertido Eu já gostava do Age of Empires né? Aí depois que eu comecei a estudar um pouco sobre mitologia Aí eu gostei mais ainda do Age of Mythology que eu descobri que tinha esse jogo Eu preciso fazer uma fortaleza Vólume 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 Calma lá Tinha um carrão louco também no... No, 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 no... Cara que transito em No End 1 Tinha um carrão louco Vólume Vó, eles vieram daqui de dentro esses Airs O problema desse jogo é a mesma coisa com Thorkcurf 2 A galera fica travada Não sabe se movimentar Gosto dos porcos voadores que atiram corações e deixam fácil de arco-íris Não é o urso? Tem um código no... Eita, calma lá que tem uma coisa aqui Mercado, um arsenal Tem um código no... No Mythology que adiciona um barco Um barco não Um urso que já atira laser Poxa, tinha uma caravana, nem sabia Tem uma povoada aqui de H&M do nada Tô sendo atacado do nada Tô sendo atacado do nada Então minha filha, se esconde Vocês tentaram construir estábulos perto da frente de batalha Mas que caralho, vocês são chatos hein Tô sendo atacado Então você volta aqui a pegar ouro Fazer uns arqueiros Faz aqui uns Peustache pra contra-atacar os arqueiros deles Preciso de um arsenal Pior que eu tô enferrujado de Mythology Tanto tempo jogando StarCraft É só uma desculpa pra falar que eu tô ruim Vamos tentar destruir esses estábulos aí Vamos tentar destruir esses estábulos aí Não quero estábulos na frente de batalha não É o urso que eu mandei do Canadá É esse mesmo Mano Deixa eu ver Porque eu tô usando o Extended Edition da Steam Então não sei se é o mesmo que você tá baixando aí Porque o Extended Edition ele já vem com Com a expansão do Titãs junto Mas aqui ele tem 2.95 gigas Opa! Uma fazendinha aqui O que é isso? Troia está tentando cultivar fora de suas muralhas Está tentando O que é isso? Podemos roubar essas fazendas Construir um celeiro com alguns anterrões para cultivá-las Eita pera Mandaram uns hippicons aqui velho Só preciso dessa catapulta aqui A catapulta vai ajudar horrores Preciso de madeira 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 Mas esse aqui é o Titãs Tem o Titãs também Só que eu tô jogando na ordem né? O mito é o Extended Edition Eu tô com uma versão canadense Velocística Tira laser pelos olhos Esse mesmo Esse é Zika Cabeu aqui Melhor as armas Pô, não tenho nem um templo né velho Cara, você até esqueci desse negócio Tem que ficar rezando aqui Tá, vem pegar um ouro aqui agora Os dois Tenho cinco, sete, cinco Aqui deve ter uma relíquia Tem uma ruína aqui Não? Caraca, quando é vivido no jogo né velho Ah, você tem que... Você não tá influenciando gringa Você tá falando pra galera achar o link E baixar pra denunciar, entendeu? É diferente Importante denunciar Pra denunciar você tem que baixar pra ver se é mesmo, entendeu? Até agora eu não vi nenhum estábulo aí que eles estão fazendo não hein O meu cara Arcanthus Tem um youtuber que vocês falam que se chama Arcanthus, não tem? Esse cara é certeza que jogou pouco mitology na vida dele Esqueci que tinha três aldeão parada aqui dentro Ahn... Caixa de Pandora que faz uma das mitológicas ser entregada mais rápido O que que eu posso pegar aqui? Hidra 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 Minotau 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 é bom hein Ih rapaz Ih rapaz Aí não, é vacilo isso que é barra do cara né velho Vacilo, vacilo Não tem necessidade Não tem necessidade Mas é uma pestilência Não tem necessidade Gosto dos nórdicos que rezam lutando Se a luta for muito extenso os deuses e o criaturo vão ajudar no combate Na verdade se você usar os Herr Seere, jogando com Lock Aí você ganha as criaturas Precisa de casa Pô, como esse cavaleiro está toda hora passando aqui velho Vou construir uma barreira de casa Não tem necessidade Não tem necessidade Opa, tem uma torre ali, calma lá, calma lá meu patrão, tem uma torre ali, tem uma torre ali olhando para mim, é ela que a gente quer Calma aí, pom 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 Calma cara, só destruir uma torre ali o cara fica desesperado, essa é a base avançada de Troia Meu deus, calma cara Destruiu, agora destruiu aquele negócio ali, o armazém deles Acabar com essa produção aí de madeira Bom, eu já ensinei vocês como é que faz para quebrar um portão no mitology né, então você bate em um ponto, tira bastante vida dele, vocês vêem aqui que o portão por exemplo está com a vida cheia Aí ó, já começou a dobrar ali, certo? Aí eu mando uma catapulta atirar na parte do lado, observem a vida do portão agora Ih, falhou, 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 produção, produção Oh não pessoal, eles estão vindo Perdi a catapulta Não Maltidos toxotes, médios Maltidos toxotes, médios Só preciso de muitas catapultas aí, mas... aí, isso aqui é suficiente A gente pode destruir tudo de longe, não precisa nem ficar sofrendo Acabou com a produção Atenção Então vou ter que esperar as catapultas caírem prontas aqui, não rola atacar agora não No máximo assim, vamos destruir aqui ó, o negócio deles aqui Matar esses arqueiros que estão chegando aqui Só ficar me incomodando mesmo Catapulta, certo aqui também Que é a função dos arqueiros agora Aqui A função do grupo 1 agora A função do grupo 2 Vamos manter a posição aqui e atirar no que chegar aí Pega, 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 pega Vocês são o meu grupo 3 Mira naquele centro de cidade ali agora Só esse portão aqui na moral Aí, agora vocês Mira naquele centro de cidade lá atrás Olha só Ou mira nessa torre ali ó Melhor Tão cheio de unidade ali Zangijão irá perder a batalha Porque ele não está fazendo tropas Porque ele não está fazendo tropas O que aconteceu velho? O que aconteceu velho? O que aconteceu velho? Vamos lá Ok, pra trás agora Pode ser isso aí Jadezão vai pra lá Vai pra cá vocês também Jaez pra cá Cabou aqui meu ouro Vamos trocar o armazém aqui Tanto que eu construí uma torre de guarda aqui, deve ter terminado Destruir essa bagaça aí, mano Destruiu, destruiu, agora destruir isso aqui Isso daqui, eita, tá vindo um monte de... É, eu tenho terminado de construir o negócio aqui Caraca, eles destruíram todos os meus petróbulos, mano Já sei, já sei, já sei Ah, coisa 300 Ferrou, meus amiguinhos É, não precisa divulgar o site aqui, né Gringor, aí você me queima, mano Tem discord pra isso, né Gente, cara, muito correio Luости, pulando, musando vickar Dizendo Silênciosas Dois terçam Agora eles conseguem�� exemplo Feliz eu pontoativo, tá? Não fiz isso Psicologi, pulando, pulando Deixa eu te ver A torre inteira ali velho, Agamemnon foi atacado! Os Troianos devem ter atingido Agamemnon enquanto lutávamos aqui! Recue os homens! Nos encontraremos no acampamento principal para ver os danos! Eu espero que funcione Que amaldiçoados sejam Troia e seus habitantes! Queimaram nossas provisões e barracas! E a maioria dos navios! Teremos sorte se conseguirmos escapar! Fugir? Acabamos de derrubar um dos portões! Deveríamos estar atacando, não falando em fugir! Os Troianos não vão esperar por isso! Com certeza atacarão de novo a qualquer momento! Não se pensarem que fomos embora! Poseidon é o senhor dos cavalos! Em Atlântida, quando um general é derrotado, entrega seu cavalo! Um cavalo? Claro! Um grande cavalo de madeira! Não entendo! Ele vai lutar? Vai! Como é que está a voz dos personagens para vocês? Serok! É hora de construir o cavalo de Troia, meus amiguinhos! O famoso cavalo de Troia! Você pode fazer essa missão inteira com dois códigos! O objetivo é literalmente pegar madeira nessa missão! Vamos explorar aqui! Cabritas! Venham cabritas! Venham, venham, venham! Vamos pegar para melhorar aqui a nossa parada, para elas engordarem mais fácil! Vamos fazer um Minotauro aqui para dar aquela ajuda para a gente! Muito bizarro que o Gamaynon luta com um soco! Está ligado? Vem caçar você aqui que eu preciso de alimentos! Vem caçar você aqui que vocês vão! Eu, por exemplo, tenho que fazer isso! Vamos levar! Que você vai fazer! Vamos! O que vocês podem fazer? Que você podeم prestar aqui! Dormista! Que você vai fazer! O que você vai fazer! Este é um Minotauro aqui! Eu não me engano tenho que juntar uma quantidade de madeira, né? Se não me engano, tenho que juntar uma quantidade de madeira, né? Mil de madeira para construir o cavalo de Troia Aí depois que você terminar de construir você ganha uma missão Então você pode fazer uma missão bem defensiva que dá certo Cabritas É uma terra muito rica em cabritas Eu não sugiro que nenhum de vocês, tanto mod quanto quem não é mod, divulguem links Seja do que for, pode ser até do Google, não divulguem Ah não, ah não, ah não, ah não, ah não, eu não estava preparado para isso Pobre aldeão, o que o cara fez para merecer isso? Pô, eu estou aqui explorando o mapa, na moral, mano Os caras já chegaram aqui com uns retarói campeão, velho E é uma galera de escolta, eles vão embora Primeiro só pegar minhas cabras, malditos Eu lutei por essas cabras Se não me engano, se você matar alguns, eles vão... Ah, é uma escolta, eles vão embora, fica vendo Eles estão bem imbecil, na real Para de matar as cabras aí, filha da... Vamos mandar cavaleia na frente que eles são mais rápidos Ele tá doido Eles são bons contra a construção, né? É, bons contra os prédios A gente matou o último, matou o top É só cuidar dos batedores A gente matou o último, matou o top É bem tarde as minhas construções, velho Vou mandar só uma unidade para explorar, vai melhor Os malditos mataram algumas de minhas cabras Leque Vamos lá, vamos lá, vamos lá Fã, 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 Fã. Fã, 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 Fã. Fã, 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 Fã. Vem onde você é que construiu o cavalo Tá bem protegida a parada ali Vai demorar só uma vida só Terminar esse cavalo de Troia aqui Bom, eu não sei como o assunto chegou Mas eu tô acabando, então Pô, não posso fazer muralha? Como assim, velho? Cadê a muralha? Malditos Estão me privando de minhas defesas Mas eles não estão preparados para a maior defesa A muralha de casas Então, acreditando A muralha deحدa Acreditando Está zeigen Acreditando Está Então agora E mais um grupo de scout, sei lá, coach, não velho, deixa o Maldeon em paz velho, na moral, toma chifrada, pô, não vou deixar, não vou deixar, vocês estão presos aqui já, plau, morreram Não tenho dúvida disso, Arcanthus, abraço para o Arcanthus Gamer, Arcanthus Gamer é o canal dele, abraço Arcanthus, estou aqui jogando sua campanha Vou meter mais uns dois Aldeão aqui para ajudar, tem mais dois ali construindo, quem está parado aí, você, constrói aqui um negócio de arqueiro Mas eu preciso de ouro, tem aqui embaixo Preciso urgentemente de ouro Tenho a pegar ouro, mande mais dois para ajudar a pegar ouro Zanksyou já não tinha feito essa missão, do Cavalo de Jotogué, não, eu tinha feito até a da missão passada Zanksyou já estiver falando coisa, mas se não for tu, é a mesma coisa, sim? Inclusive o YouTube recentemente aprovou um negócio no site deles, que se você estiver fazendo uma live de caridade, por exemplo Vamos supor que você está fazendo uma live de caridade para algum órgão institucional aí Chega alguém na sua live pelos comentários aí da live, fala alguma coisa que pode ofender as diretrizes dele Todo dinheiro que você juntou para a caridade não vai ser usado Vai para o YouTube, não importa para quem que era Por causa de comentários de alguém no seu chat, por isso que tem que ficar controlando Então, prefiro evitar Tá, tem quatro pegando ouro, cinco pegando carne Dois pegando madeira, preciso de... não, três pegando madeira Vou mandar mais esses dois ali Já foi, quinhentos Agora com quatro o Aldeão construindo vai mais rápido Dá para você acabar essa missão também em um minuto Tem um código que deixa você conseguir acelerado Então, imagine quão fácil que fica, né? Deve estar escrito aqui, né? Eu sou contando na mão aqui Tá, melhor isso aqui para ajudar as tuas a acertar unidades móveis mais fácil Tá, melhor isso aqui para ajudar as tuas a acertar unidades móveis mais fácil Porque sem isso elas são cegas Não, eu vou zerar sem cheat Fica tranquilo Só estou falando como eu zeraria a primeira vez que eu era uma criança jogando, né? Criança sem paciência Ah, eu quero ver o final Nem esquente Vai ser totalmente sem cheats Ahn... Vamos construir umas fazendas aqui que as cabras estão acabando Como assim, velho? Essas crias Esse aqui vão fugir A gente vai ter que abraçar as unidades aqui para dar certo Então junta aqui Abraçou Aí Abraçou as unidades de sucesso Abraçou as unidades, nenhuma foge Pronto Sem patrugulha, irmão Sem tempo, irmão Pode voltar com som aí, guys Faz isso aqui para pegar a gente e fazer mais rápido Eu estou com medo de vocês estarem expandindo muito para aí Vem para cá Vou pegar a madeira nessa parte de baixo Ali a gente vai ficar muito exposto se a gente quebrar aquela floresta ali Já estamos, né? Já que eu não posso fazer morave A gente tem nove pegando madeira Vamos pegar... Ou pegando o alimento Vamos pegar o ouro aqui agora Ó, o cavalo já criou a perninha aqui, ó Rodinha, perninha Vamos lá Preciso construir o arsenal para fazer a... Idade heróica Mas eu era Falando de mim, pô Volume Malista Malista Volume Ritomos Volume Ritomos Jazão Venha, Jazão Lutar por nós Está com várias melhorias aqui já Juntar 250 aqui Fazer os minotauro-touro Ficam melhores E os ataques deles com mais frequência Preciso fazer mais fazenda Que está acabando a parada Realmente, realmente No hospital você tem que ser paciente Senão você não tem consulta É um bom ponto Selo... Ai que besteira Do dia vai pro Neto Mas... Muito boa, muito boa Malista Etymus Está saindo da jaula o cavalo Eu não estou atacando ninguém porque não precisa Não achem que eu estou com medo Não precisa Tem que ficar protegendo aqui mesmo E eu ia fazer mais scout Mas tem uma torre aqui E duas aqui Então não compensa E aqui tinha um puta exército Quando eu fui pra lá E esse puta exército Eu te atacaria Se você deixasse uma dessas patrôs Quando eles fugirem Então vamos evitar isso sim Olha lá Enfrentem o exército de Agamenon Abraçou Atacou E Arcanza está até hoje achando que possui dom que eu ajude Pois é E Arcanza está até hoje achando que possui dom que eu ajude Muito obrigado Arcanza Mais sério que isso é impossível Está saindo da jaula Já tem cabecinha aqui Cabecinha saindo Foi isso que ela disse Ou o que ele disse Pode ser também Faz isso aqui pra pegar mais madeira Volume Aí junta aqui Sucesso Já fecha aqui com o celeiro A casa Se o jogo não te dá muralhas Fala só muralhas Essa é a lei Ela já está querendo porque não precisa mais Porque eu não estou com medo Não estou aí porque não precisa Exatamente Essa é a frase Exatamente isso E aí E aí Aí aqui a gente já fecha aqui Plau Pronto Aí fecha todo um caminho Pra eles entrarem E como eles só tentam fugir Depois que eles morrem um pouco Eles vão ter que dar toda uma volta Tomando flecha Pra avisar a galera Adorar Apolo? Porque é o nome do meu cachorro. Tá quase. Ajuda a depenar essa cabra inteira aí, velho. Porque eu falei depenagem, cabra não tem pena, mas é isso aí. Bom, vou mandar um monte de gente aqui depois para ajudar. Sim, limite 10 casas, mas é o suficiente. Pelo menos para atrapalhar um pouco. Você joga no multiplayer, o Age of Mythology, você vê que a galera usa isso aqui para construir tudo. Eles não deixam quase nenhuma abertura na base deles. É surreal. Eu aqui gosto de fazer a base bonitinha e os caras fazem tudo amontoado. Sim, o nome do meu cachorro é Apolo e o outro é Barry. Tu botou o nome do teu cachorro de um deus? Sim, porque o nome do cachorro do vizinho era Zeus. Eu falei, ué, vou botar Apolo. Aí a gente vai ter dois deuses na mesma região. Sim, é realmente verdade. Esse é a lógica que eu consegui, tá? O nome do cachorro do vizinho é Zeus e vou colocar o meu de Apolo. Pior que é, velho. Ele é o cachorro mais rápido do mundo. É incrível. Ele já me derrubou algumas vezes. Lá vem eles. Eu ia usar a passagem ali, mas nem preciso. Vocês não estão vendo um cavalo gigante de madeira sendo construído aqui, viu? Pera aí que a gente vai partir para a braça aqui, né, velho? Aí, abração, abração. Ih, rapaz. Aí fugiu vários. Pega, pega. Boa. Top. Tá acabando, guys. Bases coladas, terremotos. Mas é exatamente isso. É assim que você encontra o ataque. Tem gente que protege a torre com casas. Sim, também. É uma estratégia válida. Eu prefiro fazer a fileira de casas e colocar a torre atrás. Se não, você tem que gastar quatro casas para proteger uma torre. Foi isso que ela disse. Marulhos. Barulhos. Presentinho aqui, ó. O famoso presente de Ituguaiano. Para vocês que não entendem porque o digitado, presente de Ituguaiano é por causa desse evento aqui. Agamenon, pegue os barcos e os homens e navegue até sumir de vista. Arcanthus, Ajax e eu guardeceremos o cavalo. Voltem ao anoitecer. Deixaremos o portão aberto para vocês. Bom plano, Odisseo. Retornarei ao anoitecer. Não é isso aí? Agora silêncio todo mundo! Gado, gado demais, gado, gado, gado... Melhores passarmos desapercebidos! Será que eu joguei pouco esse jogo? Troia é da onde? Troia é a cidade que hoje em dia é a Tunísia, eu acho... Tunísia? Não, Tunísia e Cártago... Ixi, nem lembro, hein... Tunísia e Cártago, que os romanos satagaram a cidade, salgaram a terra... Aí virou a Tunísia que hoje não tem nada... Espera, vamos ignorar esse carinha aí... Aí o cara vai falar agora... O que aquelas helépolis estão fazendo ali fora? Fica vendo... Mas eles levaram pra dentro da base porque acharam que era um presente da vitória deles, entendeu? Está indo embora, filho? Está indo embora, filho? Olha lá... Sem sombra, anulou? Talvez, João... O filme Troia é muito bom, hein... Recomendo pra quem não assistiu ainda... Caraca, dois meteoros... Caraca, dois meteoros... Caraca, dois meteoros... Caraca, dois meteoros... Vamos arrasar tudo... Sai da frente, Satanás!!! Caraca, dois meteoros... Isto aqui está errado, essa unidade aqui é dos Egipcios... Entrou, 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 sai daí o Elépolis tem que destruir as três fortalezas Bom, aquele colosso deles, assim que lida Se você não quiser tentar passar a desapercebida dele Eu queria muito sair com as minhas Elépolis, porque elas estão apanhando ali, sabe? Travou todo mundo aqui, que beleza Puta merda, que trânsito hein Pois é, compraram lá nas Arábias Agora sim, 3, 2, 1 Pou Catapultas, mira ali Uma já foi Next 3, 2, 1 Pou Mais um Pronto Catapultas Catapultas é a frase mais clássica de filme de guerra, não tem como E aí, Shimbikato Cuidado com essa mira hein Zeus, esses meteoros aí velho Para onde Arcanthus? Para Atlântida Mentira Só um intervalo na caça aos piratas Mas preciso voltar para casa Bem, piratas ou não, você precisa consertar seus barcos Acha que não conseguem chegar a Atlântida? Acho Há um porto não muito distante E óculos Vou para lá Posso lhe mostrar o caminho e encontrar quem consegue seus navios O Shimbikato está oferecendo premiação de moedas lá na StreamCraft E caminha passos largos pelas copas das armas E é mais alto que elas E sua voz pelo jardim É como o chamado de um trovão Mano, essa frase do Gargarenses eu repito no dia a dia sem motivo nenhum Gargarenses é o nome do cara Um ciclo Gigantes e gênios Com várias asas e vários olhos Dos quais a séria obediência deles partiu do céu Chame Kamos Quero falar com ele Ah, eu prefiro cataputos do que open fire e fire in the hole, hein? Foi mal, velho Mais bandidos Eu gosto disso O que aconteceu? Corra! Mais ladrões Ladrões Não, velho tonto Se todos seus ex voltamos de Troia Glória a seus Os soldados voltaram Sei Mas o que aconteceu aqui? Após o excesso Dá para vocês ouvir as vozes dele, gente? Ou eu tenho que aumentar um pouquinho? Me fala aí, velho Fizeram nossos homens reféns Cairo também Quem é Cairo? Ele cumpre as ordens dos deuses Disse que um herói viria nos salvar Isso não me tranquiliza Talvez fosse melhor procurá-lo E ver o que sabe sobre isso Tadinho, se for atacado foi chamado de velho tonto Exatamente E caminha passos largos pelas árvores E é mais alto que elas Mais ou menos Mais ou menos? Então na dúvida a gente aumenta Calma aí Vamos aumentar um pouquinho Eu acho que não tem só o volume das vozes Mas eu aumento um pouquinho de tudo Isso aqui é da música Eu vou aumentar isso aqui Pronto Mas eu também conheci ele aqui Cairon Mas o sentaario que eu mais gosto é o do Narn Aquele que usa duas espadas nas costas Eu esqueci o nome dele Eu achei ele muito louco Ele falou para seguir a estrada do oeste Eu deveria ir para o leste Para ver o que tem Que criaturas são essas? Que criaturas são essas? É um Adjet Cairon é um sentaario que... Eu lembro que ele treinou um dos heróis gregos Eu não lembro qual Se alguém lembrar me fala Eu sei que ele treinou um dos heróis gregos Eu sei que ele treinou um dos heróis gregos E aí dá pra ver Cliquei fora da tela Não tá mal 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 A live da St.Craft deu uma bugada que ela voltou no tempo aqui Provavelmente porque... sei lá As vezes a live lá trava e volta depois de um tempo Aí voltou na parte que eu estava na outra missão recrutando o jazão ainda, mas enfim Eu não lembro se era Perseu, não lembro de verdade Faz muito tempo que eu li mitologia grega, gente Onde está o sábio conhecido como Chiron? Chiron está preso no forte dos ladrões na Acrópole Você precisará retomar a cidade antes de tentar resgatá-lo Mano, eu fiquei muito feliz quando eu comecei a criar mapa que eu aprendi a fazer esse esquema Tipo, tem um portão, você destrói o portão e as unidades que estão dentro viram para você Fiquei tão feliz que eu aprendi a fazer isso Me sentia mó programador gamer Qual é, galera? Cadê os outros captivos? Esse daqui A truva! A torcida inteira aqui Vou confiar que vocês não destruíssem esse negócio aí Calus! Calus! Ele decidiu sua carreira de programar uma porta Exatamente O que? Quem que ele deu socorro agora? Os ladrões destruíram quase tudo Nem tudo Se formos rápidos poderemos impedi-los de destruir algumas edificações e usá-las para enfrentá-los Não Para fazer undo Os ladrões destruíram Ah! Eu tô calcanizando agora fora da tela, que ódio! Bom, eles estão fazendo só lanceiros então vamos pegar e a gente mataria Não! Vamos salvar o burro, burro! Salva o burro do Shrek! Calus! Calus! um anubit, o anubit eu acho muito legal Socorro! Socorro! Não tem amiguinho, iremos te salvar Talvez não Ah aqui funcionou, eu bati nesse aqui e pegou a vida do Cleiton batendo aqui e aqui do asmo Olha lá, virulha o Cleiton, tá tranquilo Não velho, tem isso aqui ainda, eita gente, papo trela, tem a bronze aqui Tem até as hienas de sete aqui idonizadas Morrendo Morrendo Eita, o que tá acontecendo? Gente pra preola hein mano Calma lá, preciso pegar mais fantaria, eles tem muita fantaria Vamos salvar esse aqui, que eles estão destruindo meu arsenal É até bom pegar bloqueio, porque eles estão ali com uma torre né A galera tá com dificuldade de passar o portão aí, desce aí, faz favor Vamos Pra jogar com os egípcios, os gregos não são tão legais Cara, eu gosto dos nórbicos, adoro jogar com os nórbicos A gente tá vendo uns escorpião aqui mano, escorpião rei Mais uns dois desse, uns dois desse Uma Hidra, pode fazer duas pra ela ganhar bastante dano Cara, quanto é de malandro que os caras estão trazendo, como assim mano? Como assim mano? Olha Pantos, baixa os caras aí velho Estão dançando em volta né? Chega aí, Hidra, sangue bom A gente ainda tem um dinheiro pra gastar, dá pra gastar em arqueiro, o que sobrou Vamos lá, arqueiros de multão Outra Hidra Isso velho, quem tá sendo atacado aqui? Caraca velho, o que vocês estão tirando os seus danos aí? Essa fortaleza, posso pegar? Ah na verdade que não é ainda a base final deles Vejo a sustentação Os caras vieram com 47 malandros, olha que pulo os caras Ah, eu vou voltar lá não. Agora não. Centauros, bora ali. Cara, eu tô gostando de todo mundo aqui mano, mata esse escorpião rei aqui. Socorro, precisamos de um grande exército para cercar a tropa. Cercaremos a tropa, meu querido, não se preocupe. Pronto, matou todo. Muito bom. Cada inimigo que tem que matar ela na mesma cabeça. É então, e depois cada cabeça multiplica o dano. Só que até agora ela não está tendo muita sorte para dar last hit. Hidriga, não sabe formar, reporta. Esto. Esto. Destrega o portão ali. Faz esse favorzão para nós. Estrela. Estrela. Calma. Lê. Elépolis, venho aqui. Vamos fazer mais uma ilha aqui. Aqui tem mais um bagulho populacional. Estrela. 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 Invocar os serpentes! Agora a gente destrói aqui de ladinho, parada. Não deixei ninguém para trás, aqui também não, aparentemente. Pode ser que tenha uma... Eu vi que eu achei que vocês iam se matar. Vocês vão rushar ali na Zeg Tóxico? Não mano, não está fazendo a função não, tem que matar não, reporta aí. Os líderes sabem da last hit. Vocês também vêm para cá, porque talvez a gente vai morrer se vocês destruírem o negócio. Só tem que destruir aquele negócio ali. Aí ele já ganhou duas cabeças. Vamos mudar, vamos mudar. Enquanto é tudo tranquilo. Você é vitorioso! E a Hydra tem quatro cabeças. Mas por que você vai reportar alguém que não sabe formar? Ela que está sofrendo. Não, está matando a capacidade. Por nada, não encontramos os outros prisioneiros, mas... Os ladrões foram liderados por um homem chamado Kent City. Ele foi com eles pela estrada do norte. Parece que os prisioneiros vão construir algo lá. A Jax reúna suas tropas. Levaremos nossas provisões e o que essa gente puder nos oferecer. Oh yeah boys! Dá tempo de eu fazer mais uma ainda hoje. Mais uma, mais uma. Exatamente. Cairon! Cairon! Claro que não. Conheço muito bem essa estrada. Nunca vi isso antes. É uma construção recente. Os cortes nas pedras não estão desgastados. Não parece algo que seus bandidos construiriam. Onde estão os homens de óculos? Lá dentro, talvez. Vamos descobrir. Vamos descobrir. Basculhem a área e descubram se há recursos disponíveis. Putz! Eu lembro disso aqui. A gente vai ter que fazer duas bases simultâneas. Putz! Putz! Tem que ser logo essa. Putz! Putz! Aí uma tem, tipo, alguns recursos. Na outra não. Aí você tem que ficar intercalando. É uma doldeira, velho. Olha o Gargarense aqui. Gargarense. Ele faz um discurso pra nós. Tô ligado o que ele fala quando a gente olhar pra ele lá. Cadê o ouro? Pé? Vem os 6.4 pra pegar o ouro. É fechado por áveres. As árveres somos nossas. Mano, tem uma missão dessa aqui nos titãs que é muito legal. Mas eu vou guardar a surpresa. Mas é nessa pegada aqui. É de você ter que fazer duas bases. Mas segura a emoção. Ali a gente encontra uma muralha na nossa cara praticamente. O caminho aqui em cima, o que será que tem aqui? Esse é muito bom a muralha, pois ela já está separada. Tem ouro aqui atrás. Manda mais um aqui e vamos fazer uma muralhola aqui. Muralha colada na muralha. Aliás, não é a melhor das ideias. Vamos usar essa torre que a gente tem aqui. Fato curioso de Age of Mythology. Você não pode construir coisa muito perto da mina de ouro por algum motivo. O ouro está escasso, meus amigos. Precisamos de ouro. Parece haver bastante madeira por aqui. Ah, não. Você jura? Cara, se eu não tivesse falado, eu achei que aqui a gente ia pegar água. Próximo arma. Zang, deixa só uma das bases com muralha e a outra sem. Por que? Deixa essa aqui se aberta então. Aí eles vêm aqui. Eles vão só por um lado e fica mais fácil. Será que vai ser assim? Eu acho que não. Eles intercalam o ataque mesmo assim. Agora eu preciso pegar alimento, porque a produção de alimento está triste. Vamos ver se até o final da missão o patedor tirou essa muralha aqui. Vou deixar ele batendo. Vou deixar ele batendo. Vou para vós. Vou para vós. Vou para vós. Vamos construir infantaria. Depois nossos exércitos vão se juntar. Então tem que construir uma coisa em cada lado. Aqui vai ser cavalaria. Mais uns arqueiros também. Vem a jazão. Ih, já tinha um negócio aqui de academia. Ninguém viu, ninguém viu que já tinha uma academia aqui. Aqui eu tenho bastante recursos para fazer. Então faz uns quatro. Próximo. Precisamos de casinhas. Aqui tem mais espaço para fazer casa. Está bem no cantinho aqui. Ou não, por que? Não posso construir outra casa. E aí gargarense? Palestrinha? Sem discurso? Está envergonhado aí? Não dá nem para jogar raia nele. Não dá nem para jogar raia nele. Não dá nem para jogar raia nele. Preciso de mais alimentos. Preciso de mais alimentos. Você já pode vir fazer fazenda aqui. Faz fazenda. Fazenda infinita de alimento. É excelente. Lá vem eles. Eles deram uma bugada ali. O que aconteceu? Aí agora... Vocês caíram na pegadinha do canal. O que aconteceu? Vai ficar um catapulto aqui, mano. O que aconteceu? Eu gosto de pegar aqui. O que aconteceu? Vem pegar esse Roplita Rebelde aqui. Um extinto. 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 Primeiro ataque, foi um sucesso, vamos colocar uma torre aqui Vai lá, batedor, você consegue Aí não pode, meu Deus Se engredir um aldeão assim por nada, não pode Todo mundo mirando no aldeão Vai no cara lá pra cima, Minutau Ah, não pegou a ofensa Aqui também tem bastante madeira, vêm pra cá vocês Estão sofrendo de distância para entregar material As cabras já estão com quantos? 200? Está ótimo Preciso de mais alimento Preciso de mais alimento Adoro o ouro Preciso de mais alimento Preciso de mais alimento Preciso de mais alimento Tem que pegar madeira Legal Assim vai te coletar recursos é muito legal Preciso de mais alimento Tá, agora... Para de bater, eu acho que você vai destruir antes da gente chegar em algum lugar Esperar os 800 aí e fazer um arsenal pra gente avançar de era Ah, na verdade Na verdade eu acho que o que engorda mais rápido é esse aqui, eu peguei errado Agora já foi A produção de ouro está maravilhosa A produção de ouro está maravilhosa A produção de ouro está maravilhosa Eu tenho um ambiente A produção de ouro está maravilhosa A produção de ouro está maravilhosa Algumas sazem Como é que é? Compririda 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 Não, não... 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 Aí, João, você falou pra eu deixar aqui sem muralha, pra que eles iam atacar só um lado, eles sentiam uma atacada aqui, você lhe viu? O senhor acha que me engana, João? Eu posso fazer agora a passagem pelo submundo e ficar trocando de um lado pro outro, quando precisar Top Top A música é muito relaxante do The Jove of Mythology Mas já, outro ataque velho Eles acabaram de atacar gente, calma Eu já estou com limite de bagaça de unidade aqui já Não posso fazer mais casa Eu já estou com limite ainda, tudo que eu botei pra recrutar vai passar o limite Agora a gente chega aqui, passagem aqui, passagem aqui e pronto, temos uma passagem de um lado para o outro Podemos fazer uma fortaleza aqui agora para recrutar artilharia que eu preciso, obrigado Posso ir até a idade mítica, só preciso de um mercado Batedor, pode voltar a bater lá, que agora está em seguro Precisa de mais gente pegando madeira também Coloquei espaço na leão Cancela umas produções de arqueira aí, tem muita arqueira aqui Vamos atacar juntos, meu amigo Vamos atacar juntos, meu amigo Vamos atacar juntos, meu amigo Ataca o portão ali, na verdade antes do atacar o portão é interessante a gente salvar, né? Ah, já tenho aqui um save Coloquei esse arqueiro aqui O cara apareceu e olha, flecha no cangle Apareceu ali, olha, flecha no cangle Já era, já era, já era Na verdade eu vou precisar aqui de infantaria pesada Ae, temos uma catapulta agora para auxiliar a gente aí Uma catapulta vai ser do exército do Ajax Vamos esperar a catapulta destruir aquela torre ali na frente Caraca, os snipers aí hein Vamos tomar tiro de graça né gente Pesquisa aqui, opa não dá ainda Aumentar a população Acho que vou até voltar com vocês, deixa só o exército do Ajax aí Não precisa de vocês aqui não Sem problemas Próximo 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 Se a gente não explodir eles vão ficar tirando a gente Vai lá, espalda sua bagaça Eita brela meu parceiro, você sabe muita gente agora Aí foi troca Tchau Adeus Fortuna Tchau 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 Os caras estão aí batendo aí, gente. Precisamos de mais hippies. Como é que é o nome deles? Hippaspistas. Isso é o que a gente precisa. Agora é a vez de vocês fazerem uma fortaleza aqui, né? Já podia ter deixado feita. Porque é a artilharia também. Depois pode voltar e realizar a vontade. Olha, vamos! Vamos. 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 Vamos! Vamos. A gente está vindo os camponeses do povo lado aqui, hein? Os caras vêm aqui com fura nos olhos. Os caras do maior trabalho para construir essa merda e vencer as catapultas destruídas. Uma catapulta eu tiro do outro lado aqui porque aí já fica igual à vida. Pelo menos é para ficar, né? É. Clássico. Opa, acabou o ouro aqui. Acabei de ver. Tem um ouro bom aqui em cima. Mas vamos pegar aquele ali atrás primeiro que está mais safe. Aí. E agora? Agora acho que é hora de avançar pelo outro lado, né? Vamos ajudar a empurrar aqui, ó. Pode fazer umas tuas de circo para você também. Ah, não tem ouro. A gente volta a coletar agora. Aguenta aí. Estamos chegando. Afaste-se, mortal. Você não sabe com o que estou mexendo. Ah, eu sei sim. Fique tranquilo. Descubra. Uma. 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 Tiveram essa fortaleza e poderemos unir nossas forças. Vamos unir nossas forças, então, amiguinho. Próstick. 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 Uma. 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 Catapauts! Beleza, agora vamos atacar aqui. Vocês por aí, vocês por aqui... Eles vão subir com o exército, a gente vai subir com um... Lá de novo os camponeses para o taço! As camponeses da fortaleza! Pode tirar as coisas aí... Mas tudo isso está aqui! Estou lendo o chat, viu gente? Não vamos fazer merda aí não! Tem torres e catapultas ali! Vocês voltaram para o mesmo assunto que vocês falaram. Chega, acabou! Descontável! Estou lendo! Estou? Estou precisando de um áudio aqui para construir a parada Eita peraíola, eita peraíola Mais cavalaria Estou fazendo muita arqueira nessa missão Agora tudo isso aqui virou um único exército e é isso aí Chegou a Atalanta, que putaça! Toma raio! Estou fazendo muita arqueira, na verdade eles estão fazendo mais espantaria, mas caraca velho Como é que eles... Ah, vou pro outro lado Eu ainda não tenho óleo fervente para brigar com eles então... Só me resta chorar O Aldeão que eu chamei Mas sim O outro já acabou aí, velho? Vamos ver se vocês se esconderem Tipo de um... Falei 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 Ae 300, não consegui parar aqui agora Path of Exile, nunca joguinho Estou montando um exército de arqueiros para variar, só estou montando arqueiro Vamos lá dessa orneira, minotauro chifrou chifrudo Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Torre Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Que cavalaria que eu tanto pedi, só veio isso Nosso E no impulso Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos ver essa parte aqui agora, já que avançamos, mas ainda assim pode ser que venha aí uns exércitos mal intencionados por esse lado. Próximo, malista. Próximo, malista. Próximo, malista. Malista, malista, malista. Aqui estou com 9 pessoas pegando o ouro e parece que mesmo assim não é suficiente. Lêge, orthos, orthos. Próximo, malista. Caraca, é esse bonde aí. O bonde da infantaria. Vai, batedor. Vamos pegar o Hércules agora. Hércules Zika. Para atrapalhar eles, acho que vou fazer o seguinte... Nessa parte aqui que eu não estou invadindo... Só para atrapalhar mesmo. Vem a Hércules. Vestido. Vestido não é tão culto. Vai ter cajado na sua manta da Leone de Meia. Acabando o ouro aqui. Se prepararam para mudar. Ae... Só entregar a gura aí. Acabou. Vamos para essa mina aqui. Preciso fazer a cavalaria pesada. Mais uma catapulta, não seria mal. A gente vai fazer uma brinquedora. A gente vai pegar o chaleiro... O que é que você vai fazer? É isso, não é? Aqui. Eles estão fazendo uma infantaria e eu estou fazendo cavalaria. E para as fataleiras dele eu estou fazendo um monte de arquivos Parece justo Demora 10 horas na missão porque eu faço ela muito bem Só qualidade Dá para acabar em 2 segundos se usar código Oh não Oh não Isso é um problema Um grande problema Calma lá Calma lá Calma lá Pega esses caras aqui Não Vou perder a cata puta Eu acho que estava aqui até agora lá, velho. Essas para cá. E eles construírem. Eu tenho que destruir essas duas fortalezas e aí eu ganho a missão. É isso. E como não tem... Ah, não tem um portão aqui sim. Vamos ver se vai vir alguém defender. Eita, já está vindo uma galera ali. Pegadinha, calma lá, velho. Apenas um canal bom. Apenas um canal bom. Apenas um canal bom. Só dá uma saca piada neles aí. Vamos lá, velho. Procure. Um exército aqui debaixo Preparar Preciso de mais cavalaria Eu preciso de ouro Eu preciso de gente para pegar ouro Pronto, pronto, tem a unidade mítica Tem arqueiro, tem todas as vantagens com a alimentaria deles Eu vou começar a refletar a puta deles aqui para não derrubar a nossa Sucesso total absoluto Agora eu vou aproximar vocês aqui Manticas principalmente Para que vocês possam brigar ali com a galerinha que saiu da portaleza Morreu Atlanta Ignora essa torre ai A gente vai destruir ela Beleza, agora um Atacar ali Parece que a galera desistiu de atacar a muralha E foi embora Eu não tenho que olhar Você vai destruir Eu não tenho que explicar Acabou sim Meia hora, é isso aí Lá vem uma palestrinha Lá vem uma palestrinha Os nulo vermelhas da manhã Eles partem em vermelha e púrbura Do templo onde os deuses Luzes amarelos fecham os olhos com escárnio. Vou avisá-lo apenas uma vez. Chega de papo, covarde! Venha me enfrentar! Atlântida não teme seres como você. Mas deveria. Eu o avisei. Continue a me perseguir e não pouparei você, nem sua cidade e nem seu filho.